Olá, bom dia. Senado aprova auxílio de 600 reais por mês aos trabalhadores informais. O pagamento será feito por três meses. O projeto segue agora para a sanção presidencial. O Ministério da Saúde vai distribuir 40 milhões de equipamentos de proteção individual aos profissionais de saúde. E já estão no Brasil as primeiras 500 mil unidades de testes rápidos para diagnosticar a Covid-19. Hoje é terça-feira, 31 de março. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Senado Federal aprovou nesta segunda-feira, em votação remota, o auxílio de 600 reais por mês para trabalhadores informais. O pagamento vai se estender por 90 dias. A meta é garantir uma renda mínima a esses trabalhadores durante a crise do novo coronavírus. A gente mostra agora para você aqui no telão quem tem direito a receber essa ajuda de 600 reais por mês. São os trabalhadores informais, os autônomos, os desempregados, os microempreendedores individuais e também os empregados em regime intermitente que não estejam trabalhando. E agora vamos ver as faixas de renda que vão permitir o acesso a esse benefício. Quem pode receber aí, quem tem renda mensal individual de até meio salário mínimo, renda familiar de até três salários mínimos e também famílias com dois trabalhadores e mães, chefes de família, podem receber aí até 1.200 reais. E olha, com a aprovação da proposta no Senado, o projeto segue agora para sanção presidencial. De acordo com o ministro da Cidadania, depois haverá um decreto para regulamentar a concessão do benefício e, por fim, uma medida provisória de crédito extraordinário para que os recursos sejam disponibilizados. A repórter Luana Karen traz os detalhes. Os detalhes de como serão pagos os 600 reais para autônomos foram detalhados pelo ministro da Cidadania. Para quem recebe o Bolsa Família, a Caixa deve emitir uma folha suplementar para crédito ainda no mês de abril. Para microempreendedores individuais e pessoas físicas contribuintes do INSS, os dados virão do Ministério da Economia. Já para os informais, haverá um sistema digital para cadastramento das informações. O ministro explicou que todas as informações vão ser confrontadas para dar segurança e eficiência no pagamento do auxílio. Nós vamos buscar os elegíveis como? Atendendo os requisitos da lei, passando pelo cadastro único, mais as informações recebidas, dadas através de um sistema que será anunciado brevemente. O esforço contra o coronavírus também envolve a Advocacia Geral da União, que está trabalhando para reverter a decisão judicial que revogou a inclusão de lotéricas e atividades religiosas entre os serviços essenciais. As lotéricas são imprescindíveis para a população, em especial aquela de baixa renda, porque é ali que ela paga a sua conta de água, a conta de luz, é ali que ela recebe seu Bolsa Família. Preocupação também com o abastecimento das cidades. Segundo o ministro da Infraestrutura, os brasileiros não correm o risco de ver as prateleiras dos mercados vazias por conta de rodovias fechadas. A pasta também está auxiliando o Ministério da Saúde no transporte e na distribuição de insumos e equipamentos médicos essenciais para o combate ao coronavírus. A gente também está entrando aí no apoio ao Ministério da Saúde, que está conduzindo essa operação logística para que a gente possa também garantir a chegada dos equipamentos de saúde, dos EPIs, aonde é necessário. E o ministro da Infraestrutura anunciou ainda que a partir de 16 de abril, os caminhoneiros vão entrar no grupo prioritário para receber a vacina da gripe logo depois dos idosos e profissionais de saúde. A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar em todo o país para garantir a preservação da ordem pública durante a pandemia do novo coronavírus. O repórter Glauco de Queiroz conta pra gente ao vivo. Oi Glauco, bom dia. Olá, bom dia Renata, bom dia a todos. O uso da Força Nacional em apoio ao Ministério da Saúde tem validade de até 60 dias e a Força vai atuar, se necessário, no reforço à segurança de profissionais de saúde e também de hospitais e UPAs. E ainda garantir a distribuição de insumos médicos e farmacêuticos, controle sanitário e também patrulhamento para evitar saques e vandalismos. Outra medida aí no contexto das ações de combate ao novo coronavírus foi a aprovação ontem pelo Senado Federal de um projeto de lei sobre merenda escolar. Os alimentos devem ser entregues diretamente às famílias dos estudantes da rede pública que estão com as aulas suspensas. O projeto também prevê que o dinheiro do Programa Nacional de Alimentação, o PNAE, deve continuar a ser repassado da União para Estados e Municípios. O texto segue agora para a sanção da presidência da República. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, aprovou essa medida e disse que vai favorecer principalmente os agricultores familiares que vendem diretamente para o Programa de Reforço Alimentar. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, militares do Exército atuam numa desinfecção de espaços públicos aqui em Brasília e ajudam a manter os estoques do banco de sangue. Luciana Colares de Holanda está lá no Hemocentro e conta ao vivo pra gente. Oi, Lu, bom dia. Oi, Renata. Bom dia pra você. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo e os militares chegaram logo cedo aqui no Hemocentro de Brasília. Desta vez vieram 15 homens do Batalhão da Guarda Presidencial. Na verdade, as Forças Armadas já mantêm esse movimento de doação de sangue ao longo de todo o ano. Mas agora, claro, foi intensificado por causa da pandemia do novo coronavírus. É que os estoques de sangue baixaram muito por conta das medidas de isolamento social. E a demanda por sangue não para. Eu conversei mais cedo com o Tenente Coronel Boaventura, que me explicou que a partir de agora, toda semana, 15 militares vão vir doar sangue. E lembrando que a doação de sangue é voluntária. Daqui do Hemocentro, eles seguiram para o Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram, que é referência no tratamento da Covid-19 aqui no Distrito Federal. Os militares vão fazer a desinfecção, estão fazendo, na verdade, nesse momento, a desinfecção da área externa do hospital. Eles usam o produto próprio, estão devidamente protegidos e vão ensinar esses procedimentos para quem trabalha no hospital, para que essa ação seja repetida por eles. E o mesmo, logo após, acontece no hospital de base, que é o maior hospital público aqui do Distrito Federal. Renata? É isso aí, todos juntos no combate a essa pandemia. Obrigada, Luciana. E já estão no Brasil as primeiras 500 mil unidades de testes rápidos para diagnosticar o coronavírus. Os testes serão usados em profissionais de saúde e segurança pública. O Brasil tem hoje 4.579 casos de Covid-19 e 159 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, foram 23 mortes registradas nas últimas 24 horas no Brasil. 90% do total de óbitos no país são de pessoas com mais de 60 anos de idade. E 85% apresentaram, pelo menos, um fator de risco. E para conter o avanço da doença, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou que, neste momento, a população deve seguir as recomendações dos estados, porque ainda existem deficiências no sistema de saúde. Por enquanto, mantenham as recomendações dos estados, porque essa é, no momento, a medida mais recomendável, já que nós temos muitas fragilidades ainda no sistema de saúde, que são típicas não de faltas do Ministério da Saúde ou do governo. Para abastecer o país com equipamentos de proteção individual, o Ministério da Saúde está fazendo novas aquisições. Mais 200 milhões de máscaras cirúrgicas, 240 milhões de luvas, 40 milhões de aventais e 200 mil unidades de protetores faciais devem chegar aos estados nos próximos dias. 500 mil testes rápidos que vão ajudar no diagnóstico da doença chegaram ao Brasil nesta segunda-feira. Até 1º de abril, a Fiocruz deve entregar mais 40 mil unidades. O ministro da Saúde comentou a taxa de letalidade da nova pandemia, de 3,5%, e atribuiu o número ao fato de o país ainda não ter condições de realizar todos os testes que deveria de covid-19. Se tivéssemos hoje todos os casos que estão circulando o Brasil afora e que existem, nós teríamos um denominador maior e uma letalidade menor. Quanto menos testes você faz, maior fica a letalidade. Quanto mais testes você faz e confirma, você diminui a letalidade. O ministro da Saúde reforçou a necessidade de isolamento social. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. O ministro Luiz Henrique Mandetta também falou sobre a construção de um plano unificado, junto com os estados, de retomada gradual das atividades econômicas no país. Com isso, eu acho que a gente consegue construir, não é difícil, é bom senso. Alguns estados, e são temporárias, e elas podem diminuir e elas podem aumentar. Se o pessoal começar a bagunçar, ela aumenta e piora. Ela vai para mais fechamento. Se o pessoal ficar regulando, ela estabiliza e a economia vai devagar e depois aquece. Olha, e mais brasileiros que estão aí fora do país estão retornando ao Brasil com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores. Já são mais de 8.600 pessoas de volta ao Brasil. Esta aeronave saiu nesta segunda-feira daqui do país para repatriar 159 pessoas que estavam em Quito, no Equador. Entre elas, atletas da Delegação de Natação Paralímpica do Brasil. Estamos muito contentes com a nossa volta para casa, no tal momento esperado por todos nós. Com o apoio do Itamaraty, 150 brasileiros que estavam em Madri, na Espanha, embarcaram de volta ao Brasil neste final de semana, no grupo 23 menores de idade que faziam intercâmbio naquele país. Outros 86 brasileiros vieram de Punta Cana, na República Dominicana, com o apoio da Embaixada Brasileira. Esse casal também conseguiu voltar ao Brasil. Eles são de Surubim, interior de Pernambuco, e vieram de Moçambique, na África. Quero agradecer a todo o empenho da Embaixada do Brasil em Moçambique, que nos orientou muito. Já o grupo de brasileiros embarcou da África do Sul. Finalmente a gente está conseguindo embarcar para o Brasil, e a gente queria agradecer muito o governo brasileiro, as embaixadas de Pretória. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o desafio é negociar com os outros países a abertura do espaço aéreo, e também com as companhias aéreas para que liberem voos para trazer, para repatriar brasileiros de volta ao Brasil. As embaixadas, os consulados, também estão inteiramente empenhados em ajudar no retorno dos brasileiros. Tudo está sendo feito, tudo está sendo negociado, e nós não descansaremos enquanto não conseguimos trazer de volta todos os brasileiros que estão em dificuldade no exterior. E mesmo com essa crise do coronavírus, vai ter Enem esse ano. O Inep publicou hoje os editais das versões impressa e digital da prova. A partir do dia 6 de abril, já pode ser solicitada a isenção da taxa de inscrição. As justificativas de ausência na edição anterior devem ser feitas pela internet na página do participante. Lembrando que o período de inscrição do Enem será de 11 a 22 de maio, e quem optar pela edição impressa não poderá fazer a versão digital. Outras informações no site do Inep. O Brasil em Dia termina aqui, você pode acompanhar a gente também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.